E aí pessoal, só no gameplay na área, mais uma vez Alex aqui com vocês, pra quê? Pra mostrar pra vocês a minha conquista da platina de número 130, que é do jogo Doom, o reboot que foi lançado em 2016, é bem, bem o finalzinho do jogo, vocês vão ver o troféu pipocar agora, o troféu que faltava vai pipocar agora, é esse aí ó, tá lá, nas águas da Comple, não lembro, e agora vai pipocar a minha platina de número 130, eu estou gravando a minha voz depois do vídeo já gravado, peguei só o trechinho final pra poder gravar e mostrar pra vocês a conquista da platina, lembrando que é o Doom de 2016, né, eu gostei bastante desse jogo, ele veio na PSN Plus Extra, aí eu vou fechar o jogo aí pra vocês pra mostrar o dashboard, tá lá o Doom, tô com 130 troféus, esse foi o de número 130, agora eu vou mostrar pra vocês ali ó, sincronizou com a PSN, aí se eu vou lá, clicar no jogo em si, né, depois sem contar as DLCs, só o jogo base, tá lá 100% o jogo base, o troféu que faltava nas águas da Completa Loucura, e a minha platina de número 130. Eu espero que vocês tenham gostado, gostou de verdade, curte o vídeo, se inscreve no canal e comente que eu respondo todos os comentários, então a gente se vê na próxima, até lá, valeu demais pelo apoio, pela força e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri